Fala DJ Dumbledore, sou o Toretro Funk pra nós, seu cachorro Sai pra mim, DJ DJ, 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 DJ Se você quer fuder, vou te comer poucas ideias Se liga aí novinha, escuta aí colega Depois que eu te comer novinha, é poucas ideias Esse é DJ do baile, faz sucesso com a GECA Depois que eu te comer piranha, é poucas ideias Esse é DJ do baile, se liga aí colega Depois que eu te comer piranha, é poucas ideias Depois que eu te comer piranha, é poucas ideias Se liga novinha, escuta mulher, vou te passar essa ideia Se liga novinha, escuta mulher, vou te passar essa ideia Tu quer transar comigo, eu quero te comer colega Vou socar tua buceta, pode vir de perna aberta Vou socar tua buceta, pode vir de perna aberta Escuta aí ranvinha, se liga aí colega Eu vou pros quatro cantos, à procura de buceta Eu vou pros quatro cantos, à procura de buceta Ruiva, loura, branca, preta, não tô de brincadeira A gordinha, a magrinha, hoje eu soco na nifeta Escuta aí piranha, o DJ nem se copira Vai partir pro bailão, procura de buceta Ruiva, loura, branca, preta, não tô de brincadeira A gordinha, a magrinha, hoje eu soco na nifeta Quando ele aperta o beat, vai se soltar, vai nifeta Vai descendo, vai descendo, vai descendo Essa buceta vai subindo, vai subindo, vai subindo Fala DJ Dumbledore, solta a letra muito pra nós, seu cachorro Esse é o DJ Derry, ruta aqui da situação Ruta aqui da situação Ruta aqui da situação Ruta aqui da situação Ruta aqui da situação